Como saber quando vai nascer os filhotes da mecalopsita? A mecalopsita casalou, botou os ovinhos, tá? Agora, quando vai nascer? Gente, você tem que observar se ela botou o primeiro ovinho, já começou a chocar e botou os outros depois. Aí um vai nascer, aí eles vão nascer, um vai nascer antes e os outros vão nascer depois, né? Porque elas botam um dia sim, um dia não, tá? E o macho choca e a fêmea choca. O que que acontece, gente? Vai nascer a partir dos 20 a 21 dias de choco, que a sua calopsita esteja no ninho chocando. O melhor é se a sua calopsita botou todos os ovinhos, porque ela bota um dia sim, um dia não. Depois que ela botou todos os ovinhos, ela começou a chocar. Daí você vai anotar a data. Se ela começou, por exemplo, dia primeiro a chocar. Então, você observa aí que dia 20 ou 21 já vai nascer os filhotinhos, tá? Então, de 20 a 21 dias no máximo, gente, nasce todos os filhotinhos. Se passar disso, pode ser que os ovinhos estejam chocos, não tenham nada dentro, estejam podres, na verdade, né? Ou a ave esteja morta lá dentro, ou não foi fecundado pelo macho, alguma coisa aconteceu na hora lá, entendeu? Da reprodução. Então, é isso aí, gente. Então, é isso aí. E aí